Que a graça de nós Que a graça de nós Que tem ajudado As famílias, tem ajudado Lares e eu creio que você pode Ser um divulgador de boas Novas, você pode ser um Desses que ajudará Alguém, pensou você Poder compartilhar com uma pessoa E ajudá-lo a tomar uma Decisão melhor, ajudá-lo A se aproximar de Jesus Que galardão não terá você Ao fazer isto? Vamos auxiliar E divulgue isso para seus amigos Para seus conhecidos Vamos levar a palavra De Deus adiante Nós vamos ler hoje Jeremias capítulo 23 Versículos 5 e 6 A Bíblia diz assim Eis que vem dias Diz o Senhor Em que levantarei a Davi Um renovo justo E sendo rei Reinará e prosperará E praticará O juízo e a justiça Na terra Nos seus dias Judá será salvo E Israel habitará seguro E este será o seu nome Com o que nomearão O Senhor Justiça Nossa Olha que coisa boa Nos seus dias Judá será salvo E Israel habitará seguro E este será o seu nome Com o que o nomearão O Senhor Justiça Nossa Amém? Jeremias capítulo 23 Versículos 5 e 6 Nós vamos para a mensagem De hoje Do nosso devocional O trecho aqui Da mensagem Intitulada A Rainha de Sabá É pregada dia 25 de janeiro De 1958 Nesta mensagem Ele nos diz assim Quantos já ouviram Sobre Paul Reader? Ele escreveu Meu hino tema Somente crer Aquele rapaz Mal sabia Que seu hino Iria ao redor do mundo Isto me maravilhou Não sei quantas línguas Centenas de línguas E se foi ao redor do mundo Como um hino Tema Quando Paulo Eles ou eu E ele disse Levantem essas cortinas E cantem para mim E nos verdadeiramente Avivados E começaram a cantar Lá na cruz Onde meu salvador Morreu E ele disse Isto soa bem melhor E então ele disse Onde está o Lucas? Lucas era o irmão dele Lucas e Paulo Trabalharam E estiveram sempre juntos Assim como meu filho E eu Eles foram irmãos E companheiros E ele disse Onde está o Lucas? Lucas estava na sala ao lado Ele não podia suportar Ver o seu irmão morrendo Então ele disse Diga para o Lucas Que venha aqui E Lucas entrou ali E então ele tomou A mão de Lucas E disse Lucas Temos trilhado Uma longa caminhada juntos E tivemos Muitas duras batalhas Mas pense nisso Lucas Daqui a cinco minutos Estarei na presença De Jesus Cristo Vestido de sua justiça Que eu me vá desta maneira Que eu possa terminar desta maneira Já segurei a muitos Enquanto gritavam E lutavam com os demônios Saindo deles E assim por diante Na hora de morrer Às vezes manifestava de espíritos Ele diz Já lutei com muitos assim Já segurei a muitos Enquanto gritavam E lutavam com os demônios Saindo deles E assim por diante Vi homens atravessarem Por todos os tipos De condições Que eu me vá Como um cristão Que eu possa ir Até a última batida Do meu coração Sabendo disso Quando eu entrar Naquela grande E escura Câmara além Chamada morte Não quero ir Não quero ir ali Como um covarde Quando eu souber Que é o meu fim Quero me envolver Nos mantos De sua justiça Adentrando a morte Sabendo que O conheço No poder De sua ressurreição E quando ele me chamar Surgirei dentro dos mortos Num dia Desses Amém? É a certeza do cristão A certeza de saber Que ele tem Que na história Da vida dele Está colocado Um item ali Extremamente importante Que faz Toda a diferença Este item Chama-se Vida eterna Está no coração De todos aqueles Que creem Que tomam o evangelho Que o aplicam Em suas vidas Você tem direito A esta vida eterna Vamos orar Vamos fechar Nossos olhos Vamos conversar Com Deus Aqui nesta quinta-feira Vamos agradecer Por tudo Que ele tem feito Até aqui E pedir Que ele cuide de nós No restante Desta semana Grandioso Deus E amado Pai Celestial Nós estamos Tão felizes Estão gratos A ti Senhor Porque em todas As coisas Tudo que enfrentamos Por tudo que passamos Tu sempre Tu sempre Ó Pai Tem estado ali Socorrendo a nós Nas horas De dificuldade Nos ajudando Nas horas De problemas E Deus Isso tem mudado A história Da nossa vida Se nós Andássemos Sozinhos Como ovelhas Desgarradas Há muito Nós teríamos Nos perdidos Há muito Estaríamos Envolvidos Em todo Tipo De falsa Doutrina Mas Senhor Tu tem Segurado Nossas mãos O Senhor Tem cuidado Dos nossos Lados O Senhor Tem curado Nossos familiares O Senhor O Senhor Tem se mostrado Como um Deus Presente Atencioso Amoroso Que continue Senhor Ó Deus Cada homem Cada mulher Que nos ouve Abrindo Seus corações Para ti Cedendo Espaço Para o Senhor Mover na vida Dez Pai Assim como o Senhor Nos abençoou Até aqui Abençoe-nos Ó Deus Até o dia Da sua vida É o desejo De cada coração Se ainda Alguém Que não rendeu Seu coração A Cristo Se ainda Alguém Que não conhece A Jesus Como seu Salvador Senhor Desperte Isto Nesses corações Para que eles Também Tenham Acesso A esta vida Eterna Em nome De Jesus Cristo Nós te pedimos Isto Senhor Amém Jesus Amém